Hoje eu vou falar de três fitoterápicos que eu acho essencial quando a gente pensa no tratamento dos sintomas na menopausa. A gente sabe que as mulheres sofrem muito nessa fase, pois ela aumenta a irritabilidade, ansiedade, aumenta também os calores e aumenta também a insônia. A gente vê um aumento de problemas cardíacos, problemas ósseos e também um aumento do aparecimento do câncer. E a gente sabe que algumas plantas medicinais, alguns fitoterápicos possuem os fitoestrógenos, que são substâncias muito semelhantes ao estrogênio, que conseguem desencadear processos muito positivos na diminuição de todos esses sintomas que eu falei no início do vídeo. E pra mim, na minha opinião, os melhores é o lúpulo, o trevo vermelho e também a soja. A gente sabe que esses fitoterápicos conseguem trazer efeitos benéficos nos sintomas da menopausa e, além disso, proteger o aparecimento do câncer, eles reduzem a chance do aparecimento do câncer, porque além desses fitoterápicos ter substâncias que vão ter a saúde estrogênica, eles também possuem substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, que vão ser excelentes quimio-preventivos. Então, vamos repetir lá, pessoal. O lúpulo, o trevo vermelho e a soja.